Uma resolução do CRMV do ano de 2012 estabelece algumas mudanças e o prazo para as adaptações encerra no início de 2015. A resolução determina mudanças em consultórios, clínicas e hospitais veterinários. Os proprietários que não se adaptarem receberão punições. A multa será de acordo com o que a gente encontrar lá que não atende aos requisitos, aos quesitos que a resolução solicita. As novas exigências contemplam aspectos estruturais que vão desde a recepção nos locais de atendimento até a obrigatoriedade de alguns equipamentos nos setores cirúrgicos e de internação. Utilizar a ambulância veterinária como local para banho e tosa, por exemplo, passa a ser falta grave passível de multa. Esse médico veterinário especialista em diagnóstico por imagem fala dos benefícios da resolução. Mas para ele, o tempo de aproximadamente dois anos desde a aprovação da resolução até o início das fiscalizações foi insuficiente para as adaptações. Existem alguns segmentos dessa área de oferta de serviço que não tem ganho suficiente para implementar certas coisas que foram exigidas nessa resolução. Existem algumas exigências que são demais para o que a gente acha, como ter um desfibrilador. A gente não tem esse tipo, não é um atendimento humano. Muita coisa foi importada da medicina humana para essa resolução. Esse advogado é dono da cadela AICA, que tem apenas seis meses de vida. Ele vê com bons olhos as exigências implantadas. A fiscalização e a mudança é válida, tendo em vista que a gente almeja realmente a melhoria do tratamento dos nossos animais.